É com grande alegria que o canal da sabedoria está no ar novamente. Hoje temos um convidado mais que especial, é o Rude. O Rude, ele é um líder nato e ele vai trazer para nós aqui algumas informações e estratégias de alta performance. Então, o nosso conteúdo hoje vai ser privilegiado. Então, eu quero apresentar a vocês o meu amigo Rude e passo a palavra para ele nesse momento para ele se apresentar. Fala, governadores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Projeto Sabedoria. Você que sou da minha comunidade, você aqui que está me conhecendo agora, já sabe que eu já sento na ponta da cadeira aqui porque eu vou te levar para o próximo nível. Ricardo, de verdade, para mim é uma enorme honra e satisfação estar conhecendo o teu projeto. A gente teve um contato ali do Hero, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. E realmente a gente ter se conectado é aquilo que eu falo para a minha comunidade. Andar com pessoas que são, fazem e têm aquilo que a gente quer ser, fazer e ter é o que nos leva ao próximo nível. E para mim é uma honra, cara, estar aqui com você. Cara, amém! Que alegria minha você ter aceitado o convite. Satisfação. E como que Deus coloca as pessoas no caminho das pessoas, né? Eu fui no Heroes, quero mandar um abraço aqui para o amigo Marcos Strike e o nosso amigo Storash. Storado. Storado. Extraordinário. Extraordinário. E o final de semana retrasado tivemos a oportunidade de participar aonde eu conheci o Rudy. O Rudy foi o vencedor no ambiente que a gente estava de alta performance naquele final de semana. E batendo um papo com ele, vendo o projeto dele, me chamou muita atenção partilhar esse conhecimento. Porque o projeto Sabedoria, ele tem o propósito de conhecer pessoas, dividir experiências e conhecer vidas. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida do Rudy, dividir experiências com ele e vamos tentar trazer para vocês um pouquinho de experiência também para que a gente possa melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto um bom profissional, empreendedor. É isso, né Rudy? É sobre isso. É sobre levar as pessoas para o próximo nível. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, Ricardo, que a Sabedoria tem sete colunas. Isso, inclusive, está em provérbios. Salomão já falava que as colunas da Sabedoria são sete. E uma delas é aquilo que eu chamo de lateralidade. É a capacidade que você tem de olhar para as pessoas ao seu redor. Eu nunca conheci, eu já convivi com alguns milionários ao longo da minha jornada corporativa, como advogado também. Como mentor de alta performance, eu já tive a oportunidade de sentar alguns meses para ler a mente dessas pessoas. E o que eu percebi é que, sem exceção, todas as pessoas que chegaram a um nível de ser milionário, em todos os aspectos, sobretudo no mental, são pessoas que conseguem transbordar sobre os outros. E a palavra de Deus também fala sobre isso. Não é sobre neurociência apenas. Mas também você transbordar sobre os outros, à medida que você julga o outro, à medida que você transborda sobre o outro, você vai colher também 30, 60, 100 vezes. A mentalidade, normalmente, de uma pessoa como você, Ricardo, e como outras pessoas que eu já convivi, que chega em um ambiente, quando é convidado para um ambiente, ela fala o seguinte, o que eu ganho com isso? Isso é uma mentalidade empobrecida. Quando você chega em uma rede social, você não tem o poder de dar um like. Quando você chega em qualquer ambiente, e ao invés de você partilhar, e você dar, e você doar, quando você quer ganhar com isso, pode ter certeza que esse é um caminho para a ruína. Esse é um caminho para não ter resultado. Tanto é que, em termos de networking também, é muito necessário você usar da lateralidade, de você primeiro semear, que é o que você faz muito bem. Primeiro você doar, ou primeiro você dizer o que eu apoio, o que eu ganho, o que eu posso fazer com você. Não é sobre o que eu ganho, é sobre o que eu consigo contribuir com você, para que então, uma vez arada a terra, semeada a semente, é impossível você não conseguir ter resultado. Os frutos vêm, né? É impossível não vir. É impossível não vir. Eu concordo com você. Eu acho que a plantação, ela é necessária. Tem uma palavra que diz que toda ideia é uma semente. Perfeito. E quando você planta essa semente, vai vir o fruto. Mas no seu tempo. Não o que você quer. É extraordinário, né? Napoleão Hill fala que não existe um preço para boas ideias. Porque boas ideias, elas são como sementes plantadas em uma terra boa. Ou seja, imagina tudo o que aconteceu na humanidade, desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo o que a gente tem vivido hoje, inteligência artificial, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tudo são sementes de ideias plantadas em terra boa. Ou seja, não existe colheita sem você não pôr uma pessoa generosa. Se você não usar de lateralidade. O que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. É conseguir levar as pessoas a ter um nível de consciência, aonde elas estão, aonde elas desejam chegar e qual o processo que elas precisam percorrer. Foi extracional a palavra que você falou. Generosidade. Generosidade. É muito forte. Intelectual, emocional. A obesidade, as pessoas que estudam muito, exatamente isso. As pessoas, é o que eu costumo dizer, Ricardo. Para para pensar comigo. Eu estava fazendo uma caixinha e uma pessoa que estava me seguindo falou assim, Rúdio, eu leio livro para caramba e eu não consigo ter resultado. Eu falei, você lê um livro de inteligência emocional, não vai te deixar necessariamente com inteligência emocional. Assim como você ir em uma academia, não vai deixar você mais com a morte, cara. O que você precisa fazer? Praticar. Você precisa colocar em prática. Me perguntam também. Ah, Rúdio, você estuda neurociência, teologia, antropologia, direito, um monte de coisa. São conteúdos densos. Como você não consegue cansar? Eu faço o seguinte, ô Ricardo. Eu comparo com uma pessoa obesa, por exemplo. Uma pessoa obesa, se ela vai subir uma escada, ela não vai conseguir, ela vai cansar. Não é? Uma pessoa que tem muito conhecimento e não coloca para fora, não gasta essa energia, não semeia na vida das pessoas, ela também vai cansar. Por que eu não canso? Porque eu venho no teu podcast. Porque eu tenho a minha comunidade... Porque você doma toda hora. O tempo todo eu estou colocando energia para queimar, cara. Para levar as pessoas para o próximo nível. Então, aprender dessa forma é muito legal. Inclusive, tem umas técnicas aí que a gente vai falar sobre o treinador. E quando a gente partilha, não tem nada melhor do que partilhar, né? Quando você divide o teu conhecimento. Tem uma frase que fala que quando você divide, você soma mais. Exatamente. É muito forte. Então, se eu divido o meu conhecimento com você e você gosta do meu conhecimento, você vai se aproximar da minha pessoa e nós vamos ficar fortes. Exatamente. O nosso ecossistema. Você tem um momento que você diz que você tem que cuidar com quem você anda, né? Para que você possa melhorar enquanto pessoa, na sua performance. Eu quero perguntar aqui para você, Rudi, o seguinte. Você tem um workshop pela frente. Ok. Tem. E eu quero que você fala dele aqui para nós o dia que vai ser, como que vai ser. E ele trata sobre inteligência e estratégica. Perfeito. Certo? E eu sei que você fala de disciplina, de foco, de alta performance. O que você poderia falar para a gente, para o pessoal que está nos ouvindo, para poder participar do workshop? Perfeito. Pessoal, é o seguinte. Vai ser o primeiro e o último workshop que eu vou fazer totalmente gratuito. Porque eu entendi o seguinte. O meu propósito de vida, inclusive meu nome é Hudson, mas eu sou conhecido como Rudi, é mensageiro de Deus. Então, o meu propósito é realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem em todas as áreas da vida, que é inteligência estratégica. O que é inteligência estratégica? É a composição de cinco inteligências. Cognitivo, ou seja, de inteligência, aquilo que a gente chama de QI, que é o mais conhecido. Conhecimento emocional, ou seja, inteligência emocional. Social, contextual. E você precisa de inteligência espiritual. É até um fato interessante. Com 14 anos de idade, eu fui diagnosticado com TDAH leve. Só que nos mesmos testes que eu fiz, eu também fui diagnosticado com o que a gente chama de coeficiente de inteligência, um pouco acima dos níveis normais, o que na época os psiquiatras chamaram de 95% de um gênio. Só que o que eu percebi ao longo do tempo, Ricardo, foi que apenas ter o conhecimento cognitivo não foi o suficiente para eu, por exemplo, sair do bairro periférico que eu morava, do bairro violento que eu morava. Me deu algumas vantagens em termos de estudo, mas eu percebia que a minha vida era uma grande cenóide, eu nunca conseguia romper. Com o passar do tempo, eu comecei a entender sobre inteligência emocional e espiritual quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, quando eu fui discipulado, quando eu entendi que existia Deus, propósito, ativação de identidade. Então, hoje o mercado editorial, o mercado de redes sociais como um todo, ela está muito voltada para a inteligência emocional, por exemplo. Só que você concorda comigo, Ricardo, e você que está em casa nos assistindo, a minha comunidade. Você não consegue, por exemplo, dividir o ser humano, agora eu vou ser um ser social, porque eu estou vivendo com as pessoas, agora eu vou usar somente o meu cognitivo. Não! Nós somos esse ser completo, aonde todas as minhas faculdades e inteligências coabitam na mesma direção, no mesmo propósito, correto? Então, inteligência estratégica, inclusive é o nome do meu método, na qual já está com propriedade intelectual, não existe esse método no mundo. Eu desenvolvi ao longo do tempo, na qual você consegue se preparar em cada uma dessas áreas, para você ter melhores relacionamentos, você enriquecer, você prosperar, você fazer bons contatos, você diminuir os ruídos de comunicação, você se comunicar melhor, você conseguir ter muito mais performance em todas as áreas da vida, melhor relacionamento. Eu garanto, eu tenho algumas aulas dentro do Clube dos Dominadores, do Inteligência Estratégica, no meu shopping, que se você colocar em prática, eu garanto, 90% de todos os seus problemas de relacionamento estarão terminados. Então, ele serve para vários tipos de segmentos da sociedade civil. Então, a pessoa que é contador, ou ele é corretor de imóvel, ou ele é advogado, ou cantor, ele vai ganhar umas habilidades e vai aplicar na vida dele e vai ter uma alta performance para o negócio dele. Sem dúvida, porque para pensar comigo, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estudar sobre hard skills e soft skills, mas é muito simples de entender. O hard skills é basicamente todo o conhecimento técnico, Ricardo. Esse conhecimento técnico hoje, ele é uma commodity. Com a quantidade de universidades, de faculdades que existem hoje, qualquer um pode fazer um curso técnico, por exemplo. Seja ele um curso técnico ou uma graduação superior, etc. Só que existe hoje algo que é o grande diferencial no mercado competitivo corporativo, nas big techs do Vale do Silício, em todos os lugares. O que eu percebi como gerente de três multinacionais, gerente de um banco? Eu percebi que o corporativo hoje, ele não deseja mais apenas aquela pessoa que é muito bom de estatística, de contabilidade ou de uma área, por exemplo, técnica, porque isso de fato se tornou uma commodity. Agora, habilidades comportamentais é o que faz toda a diferença na vida de toda pessoa bem sucedida. Vou te dar um exemplo. A cada dez pessoas, essa câmera, a cada dez pessoas, nove, são contratadas por capacidade técnica e nove são desligadas por dificuldade com inteligência interpessoal, ou seja, com as pessoas, não sabe liderança por influência, não tem autoconhecimento, não tem resiliência, tem baixa resiliência, etc. E resiliência é uma das habilidades que a pessoa tem que ter como base, sem dúvida, porque quem não aguenta a pressão é como um rockball boa, não é o quanto você bate. Na verdade, ninguém vai bater mais forte do que a vida, não. A resiliência, ela é exatamente isso. Se você não aguenta a pressão, você está no lugar errado. Ou você está na sua zona de conforto, ou você está na zona de pressão. Para para pensar, por exemplo, que pressão é um lugar de privilégio. Quem é que está sob pressão? Cara, é o cara que está no hype. É o cara que está fazendo a diferença. Quem é que tem hate na rede social? É o cara que está metendo uma cara para fazer as coisas. Então, soft skills e hard skills é o que hoje divide as pessoas. Uma coisa interessante que aconteceu, eu fiz uma reunião ontem, e uma das pessoas falou, ah, mas você não tem tempo para fazer tal coisa, não sei o quê, e você não faz, você fica na rede social fazendo live. Como se fosse uma brincadeira. Eu gostei. Porque eu falei assim, que bacana que a pessoa me vê. E ela dividiu para todo mundo. O que seria divisa de que eu fosse visto. Veja bem, eu gostei, eu falei, eu consigo fazer isso, da minha forma, e eu gostei de você ter partilhado isso. Eu falei para ela, pensei comigo. E agora que você falou, eu fiquei pensando também, né, nos haters que te ajudam. É porque, olha só, imagina todas as pessoas, por exemplo, o Messi, que foi campeão agora, ganhou os prêmios que ele precisava para poder realmente se consolidar. Você imagina o nível de pressão que esse cara vive. O Anderson Silva, não é lutador de NBA todos os tempos. As pessoas que estão sob pressão, são as pessoas que conquistaram. Então, coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por outra. Está muito fácil ter alguma coisa errada. Agora, se você está sob pressão, você está no caminho certo. Viu, Budir, você falou, está muito fácil ter alguma coisa errada. Eu falo o seguinte, se você estiver numa roda e você for o único que está falando, alguma coisa está no lugar errado. Você está no lugar errado, você está no lugar errado, você está no lugar errado, não está falando, né? Exato. Você não pode ser mais inteligente na roda o tempo todo. Não, não pode. E daí você falou uma coisa bem bacana que me deu um insight de uma coisa que eu não lembrava faz tempo, eu lembrei agora. O que me leva para uma mesa, não é o que me mantém na mesa. Não. Então, aonde você chegou não é necessariamente que te levar para depois. Mas assim, no meu livro Inteligência Estratégica, eu estou escrevendo um livro chamado Inteligência Estratégica. Eu falo da regra de um terço. O que significa isso? Um terço das pessoas que você convive tem que ser as pessoas que de fato são mais lacônicas, são pessoas que sabem um pouco menos do que você. Só que qual é a tua responsabilidade, você que está em casa, qual é a tua responsabilidade? Sobre essas pessoas, você precisa transbordar sobre elas. Usar de generosidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Aqui a gente tem vários níveis de consciência. Então, quando você transborda sobre elas, é a regra de um terço. Aí, outro um terço, ô Ricardo, você precisa andar com pessoas que estão ombro a ombro com você. São as pessoas que estão no mesmo nível emocional, cognitivo, espiritual que você. Essas pessoas são parceiros da caminhada. Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém constrói nada extraordinário sozinho. A gente estava com a versão dos bastidores aqui. Ninguém. Isso aqui é um ciclo virtuoso, é um ecossistema que sem dúvida nenhuma todos nós vamos ganhar. E o último um terço, de verdade, é aquela pessoa que vai te encher o saco. Aquela pessoa que vai puxar você. Aquela pessoa que vai te dar feedback e muitas das vezes vai falar coisas que você não quer ouvir. Vão ser aquelas pessoas que vão falar a coisa, olha, você está errado. Vai por aqui. Não, não vai por aqui. Por isso, eu nunca conheci pessoas que tiveram também resultados extraordinários, Ricardo, que não tinham mentores. Porque os mentores funcionam exatamente para conduzir você a ter os seus objetivos alcançados no menor prazo possível. Você sabe que eu aprendi isso recentemente. Eu deveria ter aprendido isso antes. Eu estou comprando tempo quando eu tenho uma mentoria. Exatamente sobre isso. Você sabe quanto tempo uma pessoa, para ela chegar à maestria de um determinado conhecimento, quanto tempo ela precisa? É muito tempo. 25 mil horas. Eu imagino para chegar no meu conhecimento de direito que eu domino, eu demorei uma vida. Só para vocês terem uma ideia. Hoje, por exemplo, 25 mil horas. Isso é pacificado. Isso é fato pela neurociência e pela psicologia. Uma pessoa, para ficar muito boa em uma determinada área, ela precisa treinar. Para ser um mestre. Para ser um Cristiano Ronaldo. Você que não gosta muito do mestre, você não gosta do Cristiano Ronaldo. 25 mil horas de treino. Para eles chegarem onde eles estão. Só que para para pensar que um ano tem 8.766 horas. 24 horas vezes 3.655. Lá vai o que aí, né? Tem muita gente que está na rua em casa. Para ver se está certo. Para sentar porrada depois. Então, quando você tem... Você não consegue estudar 24 horas. Eu já fui professor de cursinho preparatório para concurso público. Já fui concurseiro. Já passei em concurso. Então, eu sei que uma pessoa hiperfocada, ela consegue estudar bem 4 horas líquidas. Não bruta. Você tem que levantar, vai no ar e tal. Então, se você, por exemplo, hiperfocado, estuda 4 horas, você precisa dar no mínimo. 17 anos barra um mês para atingir a maestria. A maioria de vocês talvez nem tenha esse tempo. Aí é que entra o mentor. Porque o mentor, isso está bem comprovado e pacificado pela neurociência, você consegue acelerar em 10 vezes o prazo de aprendizado. Que é o que eu chamo no meu livro de modulação do tempo. Tem 20 cadeias de modulação de tempo na qual você consegue encurtar a curva de aprendizado. E uma delas, Ricardo, é você se conectar a pessoas desse um terço a mais. Que sabem mais, que já tem mais experiência, que já tem aquele caminho. Que, por exemplo, você, na tentativa de erro, a maioria desiste. Porque é difícil. Você vai ficar frustrado. A caminhada é difícil. E quando você tem um mentor, por isso eu sou um mentor de alta performance, que eu quero ajudar o máximo possível de pessoas. Amém, isso aí. Você fala de Deus, você fala da palavra de vida. E a gente começou aqui, eu queria pedir para você fazer uma oração. Orar. É, porque eu vejo que você tem uma oração muito forte, né? Glória a Deus. E eu acho que a gente tem que abençoar o pessoal. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse momento extraordinário que o Senhor determinou na eternidade, como diz a tua palavra em Salmo 139, Pai. Muito obrigado pela vida do Ricardo, de todas as pessoas que estão atrás das câmeras, proporcionando, Senhor, esse momento para que mais e mais pessoas sejam iluminadas pelo conhecimento e pela sabedoria desse projeto extraordinário, Senhor. Nós colocamos sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Nós abraçamos o escudo da fé, a espada do Espírito. Nós calçamos a preparação do Evangelho da paz. Abençoa cada pessoa, cada homem, mulher, família, criança, idoso. Todas as pessoas que serão alcançadas de forma extraordinária por esse conteúdo. Nós abençoamos cada uma delas em um nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Me sinto mais energizado. Essa é a palavra. A glória são, a energia, a contagia. E quantas pessoas não estão precisando de uma palavra amiga num momento como esse? Existem pessoas, Ricardo, no meu perfil, e eu falo isso assim com muito sentimento no meu coração, que teve pessoas que iam tirar a vida e que às vezes tirar, receberam um conteúdo nosso. A gente falou um pouquinho sobre isso. Em alguns momentos é muito árduo caminhar. A gente produzir conteúdo e às vezes é muito trabalho. Esse trabalho aqui é um trabalho que de fato demanda muita energia nossa. Mas graças a Deus a gente recebe muitos depoimentos, testemunhos de pessoas que foram transformadas de fato pelo nosso conteúdo. E teve uma pessoa em específico que falou assim, Rude, eu estava considerando tirar a minha vida, mas por causa do seu conteúdo eu decidi dar uma nova chance para mim mesmo. Então esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de transformar a vida. Ricardo, o teu trabalho, a oportunidade que você dá para mim e outras grandes pessoas que passam por essa mesa, isso aqui é um altar, isso aqui é para glorificar a Deus. Tem pessoas ali, se uma pessoa for transformada, você já cumpriu o seu propósito. Porque o nosso propósito não se cumpre em nós, se cumpre em nós e através de nós. Isso é propósito. Eu te contei que ontem eu participei de uma reunião e tal, eu conversei com uma determinada pessoa, bati um papo com ela e senti uma energia pesada. E aquilo me mexeu com o meu coração e Deus falou comigo à noite. E ele falou, para eu dizer para ela, ela não deve estar escutando, mas eu vou ligar para ela hoje ainda, ótimo, legal, que ela vai vencer o obstáculo que ela tem. Uau! Cara, ela estava numa situação tão pesada assim, e eu resolvi uma outra situação que ela precisava pela manhã, e eu falei assim, não, eu vou ligar para ela depois e vou falar para ela que Deus falou comigo. Cara, foi muito forte o recebimento da palavra voltada para ela. Sim. Sabe? E quando você faz uma oração e a gente fala de outras coisas, e daí você fala de auto-performance, você fala do teu propósito, sabe? Isso daí é o que movimenta a gente a continuar a levantar da cama de manhã, porque as coisas mais difíceis que tem, que eu vejo, é sair da cama. É. Tem quantas pessoas que estão em depressão que não conseguem sair da cama? Não conseguem. Isso é um fato. Eu gostaria que você falasse da responsabilidade do marido e do homem, que eu sei que você trata disso com cuidado e com um carinho muito bacana, sabe? Eu acho que é importante a gente falar para os vencedores, para os líderes, para essa pessoa do bem, do cristão. Eu e a minha esposa, a gente se posiciona hoje no digital pró-família, de fato. A minha esposa, inclusive, que está aqui no backstage conosco, ela fez uma live sobre isso e também alguns conteúdos voltados para isso. Inclusive, se você quiser conhecer o trabalho dela, está começando um trabalho extraordinário para mulheres, é Vanessa Mendonca 8. E ela falou assim, ela começa com uma pergunta, qual é a família que deu certo? Até hoje, aonde tinha o menor índice de divórcios, porque hoje o que a gente está vivendo, Ricardo? Você vai perguntar, e cadê o pai desse menino? Eu não sei, eu conheci no carnaval. Ah, eu não sei, estava na balada. O menino nem conhece. E a gente tem uma geração de órfãos, tem. Aonde tios criam sobrinhos, avós criam netos, a mãe ou o pai é sempre solteiro. E a gente tem uma coxa de retalhos, aonde as crianças, que se tornam adolescentes e adultos, transformam a sociedade em uma sociedade disfuncional. E a sociedade que deu certo até então era um de homem e era homem de verdade. Qual é a função de um homem? Você que é homem, você que se chama de homem, qual é a função de um homem dentro da sua casa? Proteção, direção e limites. Se você esquecer tudo o que eu estou falando aqui nessa tarde, ou esse horário que você está assistindo, entenda. A função do homem é proteger, é dar vida pela sua esposa, pelos seus pais idosos, pelos seus filhos. Se você não está fazendo isso, você não é homem, você é um frouxo bunda mole. Isso aí. O outro é você dar direção. Ou seja, é o que a gente vai falar sobre o não, por exemplo. O não é muito educacional, é pedagógico. Você precisa dar limites. Todas as crianças precisam de limites para crescer com segurança. Por isso que quando uma criança cresce sem um pai, sem uma mãe, sem direção, sem proteção, sem limites, tem bloqueio de autoimagem, tem ansiedade. Não consegue tomar decisões sobre pressão e etc. Autossabotagem, procrastinação e todos os outros problemas que a sociedade está vivendo hoje é porque homem não é homem. E mulher, por outro lado, entenda. Ter energia feminina significa você estar acompanhando lado a lado o seu esposo para que ela, para que ele tenha o suporte necessário, a tranquilidade necessária para ter uma auxiliadora. Porque o lugar de mulher não é atrás do homem. O lugar de uma mulher não é, em hipótese nenhuma, na frente do homem. Tem mulher que tem uma energia masculina e isso diminui consideravelmente, inclusive, a atração do casal. Então, essa inversão de papéis, essa inversão de valores é o que está deixando homens ultrassensíveis. Pelo amor de Deus, que frescura é essa? Então, família que deu certo é papai e mamãe dentro de casa, homem em proteção, direção e limites, e mulher sendo feminina, empoderada, elegante, charmosa, gentil e educada. Acabou. Se nós conseguirmos isso, resgatar esses valores, sem dúvida nenhuma, você vai para o próximo nível. Nós temos uma legião de pessoas voltadas a fazer isso hoje. Eu tenho acompanhado alguns influenciadores e eles trabalham muito sobre isso. Eles falam, falam, falam da família, da importância de você educar o seu filho na palavra, do pai, da mãe. Exatamente. Como é importante a família, é como base da sociedade, né? Falando nessa questão de família, base, eu quero voltar à questão do foco. Você tem a parte que você trata muito do foco no inteligência e estratégica. Isso, inteligência e estratégica. E aquelas pessoas que têm vários objetivos e acabam fazendo todos ao mesmo tempo e não conseguem fazer nada? Perfeito. Tem uma frase que é bem comum, bem conhecida do Steven Jobs, inclusive, que foco não é você dizer sim para aquilo que você quer fazer. Eu vou parafrasear aqui. Ou seja, você quer pegar esse copo de água aqui. Ah, beleza. Só que nessa mesa, Ricardo, tem outras coisas. Temos nossas frutas aqui, nós temos doces, nós temos energético. Então, todas essas outras coisas são muito boas. O que é ter foco? Não é apenas você dizer sim para esse copo de água com gás. Mas sim, você conseguir dizer não para todas as demais coisas boas que vão oferecer a você. Eu chamo isso de paradoxo do sucesso. Fase número 1. Quando você começa um projeto, isso aqui vai valer para um MBA. Isso aqui talvez você não encontre nem na Escola Superior de Negócios aí na sua cidade. Preste atenção. Isso aqui é forte, tá? Primeira fase. Você define muito bem o teu negócio. Sei lá, o meu é alta performance. Graças a Deus, a minha comunidade, em menos de um ano e meio, a gente está atingindo 50 mil dominadores. Que é o que eu chamo ele. Totalmente orgânico, sem violar nenhuma diretriz do Instagram. Somos monetizados, recebemos selo e toda aquela questão. Só que, à medida que eu vou crescendo, você concorda comigo que outras oportunidades vão surgir? Outras propostas, outras opções. É a fase número 2. Porque você passa a ser um solucionador de problemas. A partir do momento que você é um solucionador de problemas, você entra na fase 2. Outras pessoas vão te convidar para outras questões, outras opções, fazer collabs aqui, eventos a colar e etc. Só que você precisa ter o teu foco muito bem definido. Onde você começou é o que vai levar você para o próximo nível. Se você ficar desfocando muito do que te levou a ser esse solucionador de problemas, vai vir a fase número 3. Você vai começar a ficar sobrecarregado. Uma vez sobrecarregado, vem a fase número 4. Você desfocou. Você perdeu. Você chegou à ruína. O Jim Collins tem um livro que ele fala como as gigantes caem. Ele estudou várias empresas que eram, como a Kodak, por exemplo, que tinha 90% do marketing no mundo de venda de câmeras. Como eles desfocaram, eles continuaram num nicho de negócio que não funcionou bem, com o advento dos smartphones, câmeras digitais. Eles não acompanharam isso. O que aconteceu? Hoje você não compra mais nada da Kodak, porque eles quebraram. Em 2012, eles tinham 90% do mercado mundial. Então, o foco é basicamente o seguinte. Primeiro é você saber dizer não. Você focar no que você quer. Não sucumbir às outras propostas muito boas que vão surgir. Porque você precisa ter muito claro qual é o teu propósito de vida. Sabe uma coisa que me veio à mente agora? Que quando você vai chegando em determinado ambiente e você está chegando com um know-how junto nesse ambiente, você vai atrair um monte de gente que quer sugar as coisas e o que mais acontece. Sem dúvida. E isso daí você tem que saber discernir e saber o que é não e o que é sim. Sim. E a grande maioria não, né? Porque daí a pessoa entra vampirizando ali você e tentando tirar o teu foco. Porque assim, você é tão bom quanto o teu último resultado. As pessoas, vamos ser sinceros, as pessoas são cruéis. Eu fui lutador profissional de boxe e muay thai. Fui campeão paraense, norte-nordéfico, brasileiro profissional. Sou preta de muay thai. Então eu acompanho, Ricardo, tudo quanto é evento de MMA. One Championship, Bellator, PFL. Porra, vamos buscar alguma coisa então. UFC. Cara, que legal. Então, por exemplo, o Charlie do Bronx. Vamos tirar um exemplo. Podia falar de vários lutadores aqui. Ele era o cara quando ele estava campeão. Ele perdeu no Maraché. Cara, é impressionante. No outro dia, os mesmos, as pessoas, a maioria das pessoas que falavam você é o novo herói nacional e, ah, chegou o teu tempo, não presta mais, não serve mais. Então, o que que acontece? Para nós arrematarmos essa questão do foco. O foco, você não perde durante o momento de uma leitura. Até que a Bíblia, tá, eu vou tirar um tempo com a palavra de Deus. Por que você não consegue permanecer lendo ou estudando ou trabalhando ou produzindo? Vou parafrasear Mike Tyson. O Mike Tyson, ele sabia quando ele ia ganhar uma luta, antes de entrar no ringue, quando ele encarava cara a cara ali o oponente dele. Quando ele olhava nos olhos, você perdeu, você é bom. Você não perde o foco, Ricardo, quando você vai fazer a atividade. Você perde o foco antes, na preparação. Para você ter uma ideia, a cada duas horas de celular, você perde 15 minutos de produtividade e alta performance para estudar ou trabalhar. Quantas horas você passa nas redes sociais? Quantas horas você passa num computador ou fazendo qualquer outra coisa? Outra coisa, sono. Nós temos um hospital dentro de nós. Se você não dorme direito, você já perdeu, irmão. Se você não se alimenta, come um monte de ultraprocessato, um monte de besteira. Não se exercita. Então, você entende que é uma cadeia ramificada de coisas que fazem com que você perca esse foco aqui. Então, além de você dizer não para todas as demais coisas boas, você precisa necessariamente ter uma vida de alta performance. Se alimentar corretamente. Beber água. Dormir. Tem gente que acha assim, não, eu vou me encher de café. Eu amo café, inclusive, Ricardo, teu café. Queria até mais um fogo de café aqui, tá, gente? Por favor, aqui. O teu café é extraordinário. Só que, gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Nenhum estimulante... Eu já tive essa loucura, tá? Não julgo você. Eu tomava café com pó de guaraná para estudar, cara. É, eu ficava de gataço, cara. Então, mas nenhum estimulante vai substituir uma boa noite de sono reparador. Então, alta performance e foco para você ter resultados extraordinários é exatamente a tua pergunta. Não é fazer mais coisas. Não é querer comer tudo ao mesmo tempo. Mas é você saber fazer menos coisas que estão associadas ao seu propósito, à sua identidade e às tuas habilidades psicomotoras originais de infância. O café dele é maravilhoso. É a minha caneca também do mentor aqui. Que bom! Eu estava explicando para o Woody aqui a respeito da caneca. E tem algumas simbologias aqui que a gente coloca, né? Que é falar do network, né? Com a foto de uma mesa com várias pessoas tomando café. A parte da família, né? Daí a parte de Jesus que ele sempre liga, né? Um lado ao outro. Daí a árvore da vida. Falamos da Bíblia, do mercado financeiro, de startup, de ideias, de insights. Enfim, saúde! Saúde! Muito bom seu café! Isso é foco. Isso é foco. Não é sobre fazer mais coisas. O que as pessoas confundem, me perdoem, Ricardo, só para concluir, é alta produtividade com alta performance. Qual é a diferença? Vamos lá! Alta produtividade é você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no menor tempo. Agora me responda você que está em casa, você, Ricardo, aqui. E todos vocês que estão atrás das câmeras. O porquê as pessoas hoje estão com síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, burnout e etc. Porque elas acham que para elas terem resultados, elas precisam fazer um monte de coisa em pouco tempo. Alta performance não é isso. Alta performance é você conseguir fazer menos coisa, porém com muito mais excelência, qualidade em menor tempo. Por isso eu falo muito no Inteligência Estratégica, sobre você descobrir o seu propósito. Sobre inteligências múltiplas. Você precisa fazer autoconhecimento e saber para que você nasceu. Para você ter uma ideia, Ricardo, apenas 27% das pessoas, ou seja, aí do seu lado provavelmente tem alguém assim, somente 27% das pessoas que se formam em grau superior estão trabalhando em sua área. e dessas 27%, 51% delas dizem estar infelizes, pré-depressivas ou depressivas. O nosso sistema educacional, ele foi forjado, arquitetado, para fazer de você, não um protagonista, mas para fazer um repetidor de apenas ordens. Ela não te ensina sobre isso. tanto é que é difícil hoje você incentivar o jovem a entrar na faculdade para ficar 4 anos, para daqui 4 anos ele ter a profissão para que daqui 10 ele ganhar o dinheiro. Ele fala, não, eu vou para o digital, vou vender um produto, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma mentoria, eu vou começar a fazer tal coisa. Exatamente. E está tendo uma legião de pessoas entrando nesse setor. A geração Z está fazendo isso. É um empreendimento. A geração Z, ela se move por 3 níveis de missão e motivadores. Pega esse aqui. E esse aqui é o jogo do milhão, tá? Você quer prosperar, pede isso daqui. Falei ontem na minha live, lá no Rude Mendonca 8. Primeiro, maestria. Essa geração atual, ela só vai trabalhar em um lugar se ela estiver aprendendo alguma coisa. O Pablo Massal fala muito bem sobre isso. Ele fala, você está trabalhando em algum lugar? Ótimo. Que você fique lá tempo suficiente para você aprender. Ele é um grande empreendedor. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Eu sou fã dele. O Pablo Massal realmente tem muita sabedoria. Maestria. Segundo, autonomia. Que é o que você bem falou agora. Essa geração, ela quer ter autonomia. Ou seja, não quer mais bater ponto, não quer mais trabalhar em um lugar fechadinho. Por exemplo, os funcionários da Netflix, da Google, da Amazon, etc, etc. Ele chega com você, eu não sei o que bater ponto há muito tempo, até porque eu sou empreendedor e investidor. Mas eu não sei mais o que bater ponto há muito tempo. Mas eu também nunca gostei de bater ponto. Eu era coagente no momento de fazer uma... Olha, é o seguinte, eu não bato ponto. Então, eles fazem isso muito hoje no corporativo. A gente chegou assim, ó, Ricardo, você que está em casa, a tua meta é essa. Se você vai trabalhar de madrugada, aí eles colocam o half pipe lá nas empresas, colocam, sei lá, uma pista de patinação, máquina de sorvete para você ficar lá dentro. Por quê? Projeto é esse. É 24 horas rodando. Por quê? Entendi uma coisa para vocês. Você aprendeu de forma errada, isso é alta performance, que você, de manhã, é o melhor lugar para estudar. Quem te disse isso? Eu odeio acordar cedo, apesar de eu acordar 8 horas da manhã. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que passou por um processo de verpertinização. Calma. É muito simples de entender. Ao longo do tempo, eu e você, a gente vai, na nossa própria genética, na nossa biologia, a gente se adapta melhor à nossa composição genética. E algumas pessoas rendem melhor à noite. Algumas pessoas rendem de madrugada. Algumas pessoas de manhã e outras de tarde. Eu, por exemplo, eu rendo muito bem a partir das 10 da manhã e de tarde. À noite até mais 10 da noite. Eu não toco no meu celular até as 10 da manhã. Eu faço o meu devocional, meu Mindfulness e etc. Então, é exatamente sobre isso que a gente está falando. Produtividade, autonomia e, por fim, propósito. Eu vi um artigo da Forbes há alguns meses atrás e, na época, negócios também eles abordaram um pouco sobre isso. O novo papel do CEO das empresas não é mais estratégico. É descobrir o propósito da empresa, o propósito dos colaboradores, o propósito do time e fazê-los andar na mesma direção. Caraca. É. Forte, né? Então, enquanto você em casa pode estar achando que propósito é balela, você está ficando é para trás. Falar e ficar para trás, inteligência artificial chegou. Chat GPT 4. É. O que que você pode nos falar sobre isso que eu vi que você fala na sua... Sobre o polêmico com isso. Bastante. Então, por favor, vamos dividir o teu conhecimento, né? Cara, assim... Primeira coisa que vocês têm que entender. Chat GPT 4 já está ficando para trás. Porque a gente está numa era de inteligência artificial chamado geral, só que a gente está entrando numa nova era de inteligência artificial chamada integrativa. Onde vem os computadores neuromórficos. Calma, é muito simples. Caraca, eu não vou me falar disso. Eu escondar lá. Isso está sendo testado no Reino Unido atualmente e no país de galhos. Imagina que eles conseguiram desenvolver um metal que ele consegue quase que perfeitamente simular as sinapses cerebrais humanas. Coisa que nenhum tipo de medo... Absurdo. Só que assim, gente, de coração, eu vou te falar quem é que precisa se preocupar com inteligência artificial. É aquele vagabundo que fica subornando guarda de trânsito. É as mesmas pessoas que ficam, por exemplo, colando nos exames. Quem tem que se preocupar com inteligência artificial não é você que está desenvolvendo o seu cérebro e está aqui nessa live até agora conosco, por exemplo. Porque as pessoas que desenvolvem o próprio cérebro elas usam, Ricardo, a inteligência artificial como se fosse uma chefe de fenda. Como se fosse uma ferramenta qualquer para você não precisar, por exemplo, tirar o parafuso no dedo. Só que essas pessoas que terceirizam a sua criatividade para a inteligência artificial, essas pessoas mais cedo do que tarde vão ser dominadas como pessoas por pessoas como você, como outras pessoas que estão nos assistindo que decidiram desenvolver o próprio cérebro. E como que a gente pode ajudar as pessoas que querem se desenvolver? Muito simples. A primeira coisa, gente, não tem... A gente chama isso no mercado financeiro de não ter almoço de graça. A primeira coisa que você precisa entender. você não consegue resultados extraordinários sem o mínimo de esforço. Principalmente no início dos hábitos que a gente chama de hábitos angulares. No mínimo, você precisa ler, estudar. Você precisa, de fato, decidir estudar. Não tem caminho, gente, não tem. A gente falou aqui que estar sob pressão é um lugar de privilégio. A zona de conforto, se não doer, você não está no caminho certo. Então, a primeira coisa do hábito angular é você estudar, é ler um livro. Isso aqui funciona muito bem. Tá? A segunda coisa, pratique exercícios. É uma outra forma de você conseguir desenvolver o próprio cérebro. Outro pilar, alimente-se corretamente. E quarto, esteja nos ambientes certos. Com pessoas que, sem dúvida nenhuma, vai levar você para o próximo nível. Eu comecei, a fazer exercícios físicos e chamei um amigo meu para desafiar ele um ano. Uau, legal. E ele vai, não sei o que, às vezes quando ele posta e para, eu vi que ele está desanimado e ele fala que vai. Daí você viu como que é o poder da energia. Daí apareceu no meu Instagram a Arcangel. Ela criou um desafio. Next Level Chris. A Chris Arcangel do Shark Tank. E daí, ela falou assim, a Arcangelia, né? É, a Arcangelia. Ela pegou e falou assim, ó, desafio de 60 dias. Quem topa? Eu acho que fui o primeiro a me inscrever na hora que eu vi. Uau, legal. Apareceu para mim o que eu queria. Bacana. Daí eu fui lá, já fiz o meu primeiro dia. Ontem eu fiz o segundo e estou marcando ela. E daí, hoje eu vou fazer o terceiro. E quando eu entrei no digital, eu fiz um propósito comigo para eu tentar dar uma mudada. Eu criei na minha mente o projeto 70 dias, 10 semanas. Daí eu parei de tomar minha cerveja, porque eu gostava de cerveja artesanal, não estava mais. E daí eu comecei para a academia todo dia, levantar mais cedo. Legal, bacana. Leia a palavra de Deus e fazia as coisas e fui. E 70 dias seguidos eu fiz isso. Minha mulher falou, você está um chato. Entendeu? Porque você está fazendo isso. Bem novo sobre esse negócio de chato. É. Então eu falei, calma, vai passar. E daí deu 70 dias. Olha que coisa interessante, Rúdia. Dentro dos 70 dias, eu tive um insight de fazer o transplante camilar. Cara, e eu fiz, a hora que acabou na outra semana eu fiz. Então daí eu falei assim, puxa, que mudança, né? Daí eu fiz o projeto, começando. Então dentro desses 70 dias, eu escrevi o diário. Eu tenho diário dos 70 dias que eu fiz cada dia para depois eu criar um projeto para escrever sobre isso. Assim, das minhas experiências e dos meus insights desses dias. Então eu fiz. E aí passou tal. E daí agora um monte de ideia. Eu entrei na mentoria do Jonas, Cass, daí depois eu fui no Heroes, que nós vamos falar daqui a pouco. E é bem interessante como que você vai se contagiando com pessoas como você que querem o mesmo propósito para o próximo nível. Exatamente. Existe um sociólogo americano chamado Daniel Chandlers. Ele fez um estudo durante quatro anos com medalhistas olímpicos. Dentre eles, principalmente, o maior medalhista olímpico que é o Michael Phelps. Fair. E ele chegou à seguinte conclusão. O nome desse artigo está na Harvard Business School, que é basicamente a trivialidade da excelência. Gente, andar em alta performance é chato. Por quê? Explico. Ele falou assim, se você pegasse a vida do Michael Phelps do início ao fim em que ele foi medalhista olímpico e você colocasse em time lapse, 2x, por exemplo, você ia dormir nos dois primeiros tempos. Porque ele tinha uma rotina chata e de coisas simples. Ele acordava, ele meditava, ele treinava, ele se alimentava bem, ele treinava de novo e dormia. Se você acha que para você ter resultados extraordinários, você precisa fazer coisas mirabolantes, você está totalmente enganado. Mas a gente tem um inimigo. O maior impeditivo das pessoas que têm sucesso é procrastinação, medo patológico e auto-sabotagem. Inclusive, dentro do clube dos dominadores, eu tenho módulos específicos para fazer com que as pessoas superem esses bloqueios. Agora é dia 9, eu vou fazer um workshop como nós comentamos e essas pessoas vão ter oportunidade de entrar no clube dos dominadores e elas vão conseguir superar todos esses impeditivos. E tem mais. Existem quatro principais venenos cerebrais que impedem vocês de ter resultados. Eu chamo de FRIDA. Frustração, insegurança, desmotivação e ansiedade. O que acontece? A frustração, por exemplo, é o gap entre quem você é e quem você gostaria de ser. Aonde você está e aonde você gostaria de chegar. Ordem? Esse gap faz com que as pessoas se dividam em duas, eu encargo. entre aquelas que desistem, cara, não é pra mim, não dá pra mim, tá muito longe, ou aquelas que vão colocar faca no dente, agora que eu vou cair pra dentro mesmo. A decisão é só sua. Insegurança, a desmotivação, ou seja, as pessoas não têm motivo para agir. Qualquer motivação é isso, eu tenho um motivo em que eu vou agir. Só que se você não conhece o seu propósito, você não sabe para o que você nasceu, de fato, vai ser como você bem falou, difícil levantar da cama. Então, a gente consegue fazer com que todos esses venenos mentais sejam superados. A procrastinação, a auto-sabotagem, o medo patológico. Você falou também da questão de você colocar muito esforço para você ir para o próximo nível. Sim. Na minha mente, na hora que você falou isso, veio qual imagem? De um combustível de foguete em lançamento. ótimo. Muito bom. Olha o tanto de energia e combustão para lançar um foguete. É muita energia para ele chegar e vencer a gravidade. E o avião, ele faz a mesma coisa. Porque para você tirar ele da forma estacionária e ele sair do chão, é muita energia. Mas na hora que ele chega lá, ele não gasta tanto combustível. Na vez de meio tanque, eles falam que é na saída. Exatamente. E daí você fica imaginando o quanto de combustível você tem que colocar na tua vida para dar o primeiro passo. Sim. Agora, se você não quer colocar, está faltando alguma coisa. Você tem que achar onde você está para poder saber o que você vai fazer. Velocidade importa. A gente tinha falado também de velocidade, dessa parte. Eu vou chegar a essa pergunta, mas antes eu vi um comentário seu sobre o café. Você disse que você toma café o dia inteiro, só que você tem o seu limite. E entre um café e outro, você fala da importância de tomar uma água. Eu vi que na sua rede social você tem essa abordagem. O que você poderia trazer para dividir com o pessoal? Eu vou ensinar vocês a tomarem café da forma correta. Porque assim, a neurociência, a psicologia e até a psiquiatria mesmo, ela se divide se o café faz bem, se o café não faz bem. Gente, tudo em excesso é que faz mal. Então a primeira coisa se você quiser aprender a tomar café para andar em alta performance, para você ligar os seus receptores de adenosina de forma correta, para você ter mais foco, é o seguinte, pegaram, né? A primeira coisa, você vai tomar no máximo, está aqui a minha xícara, quatro xícaras de café por dia. No máximo. Quando eu conheci a minha esposa, eu tomava um litro de café por dia, o cara ficava muito pilhado, muito pilhado, cara. E aí eu te falei que eu não fiz a loucura de colocar pó de guaraná e tal, eu não dormia, cara, eu era elétrico. E aí o que que rola é o seguinte, quatro xícaras, anota, quatro xícaras por dia. Só que entre uma xícara e outra, você precisa se hidratar. Por quê? Porque de fato, o café é diurético, ele tem uma composição diurética, de forma que, se você não tomar água, você vai ter dificuldades inclusive de ir ao banheiro, né? Então, e essa desidratação, ela prejudica o cérebro, porque o nosso cérebro é a água para funcionar. A outra coisa muito importante, além de você tomar quatro xícaras, tomar água, você precisa tomar um café de qualidade. Elogiei teu café? Por que você elogiei de novo? Obrigado. De coração, gente, se esforce para comprar um cafezinho em quatro, cinco reais mais caro, mas vai trazer benefícios. Uma torra suave, uma torra média, por quê? Normalmente, é uma frase que os baristas falam, café preto não presta. Normalmente, o cafezinho bom é aquele que fica mais clarinho, é o marronzinho mais claro, por quê? Eles conservaram os antioxidantes. Então, se você quiser tomar café para andar em alta performance, esse é o segredo. Caraca, que forte, eu vou seguir essa dica do café. Se você, você disse... Ano que vem, desculpa, ano que vem eu tenho um desafio. Eu vou cortar o café. Eu vou substituir por matcha, que é um chá japonês, que tem muitas propriedades parecidas com o café, mas ele não tem algumas substâncias que não fazem tão bem. E aí, eu estou tentando fazer um disnânimo, cara. Vou fazer. É uma questão de teste de alta performance. O meu corpo é meu laboratório. Então, a gente tinha falado agora de velocidade, você fala da alta performance, daí a gente tinha falado que você também conversou com alguns milionários já no teu negócio e conversou com um bilionário que a mentalidade deles é mentalidade forte, mindset forte. e daí a gente fala de velocidade. Ok. Como ter velocidade no nosso negócio? Ou como aplicar a sua técnica junto com essa velocidade? Perfeito. A primeira coisa é assim. Primeiro, me permita para a sua planeta. imagina, por exemplo, o seu bloco de notas aqui. Vocês aprenderam aí nas redes sociais, em vídeos, por aí, que direção é mais importante do que velocidade. Fim? Só que... Tem que ter a visão e mirar, né? Só que vamos imaginar que essa caneta aqui ela é uma flecha. O que é que vai dar eficiência para essa flecha? É uma composição de várias coisas. Ela precisa ter uma ponta, claro. Você tem um alvo. Você concorda comigo que você pode estar na direção certa? Vou até colocar aqui para abafar o artigo. Se você joga ela na direção certa, mas sem velocidade, o que vai acontecer? Ela não chega em nenhum alvo. A parábola vai... Sacou? É. O que acontece? Você precisa de velocidade na direção certa para poder gerar a força cinética necessária para alcançar o alvo. Porque o impacto necessário para você alcançar o seu objetivo, a sua meta é com velocidade. Você pode estar andando na direção certa, mas se você ficar papando rosca, você tem um projeto extraordinário, mas cedo ou mais tarde alguém vai fazer no seu lugar. Inclusive, eu falo no Inteligência Estratégica sobre efeitos Eintegues. O que é efeito Eintegues? É espírito do tempo que é basicamente pessoas bem-sucedidas entendem de adaptabilidade e antecipação. Pessoas ricas que eu já convivi, em verdade, elas não perdem tempo. Elas pegaram a ideia, na mesma hora elas já mandam para a equipe delas, elas já falam com o advogado, já falam com o contador, já colocam o projeto em campo, meu irmão, já começam a cair para dentro. Por isso elas saem na frente. Isso é velocidade. Então, sem velocidade, por mais que você tenha direção, vai ser impossível você ter resultado. Por mais que a gente fale de tudo isso, não tem como não voltar na palavra. Porque, na palavra de Paulo, quando ele fala aos coríntios, na carta que ele escreveu em Efésios, ele diz que a velocidade que ele tem que chegar com a palavra de Cristo é muito importante para fazer várias igrejas. É muito forte quando a gente... Velocidade V. É como você falou, um foguete, para ele vencer a gravidade, ele precisa de velocidade. Senão, ele não vence a gravidade. Um avião, para ele poder voar, ele precisa de quê? De velocidade. Então, isso está o tempo todo no nosso dia a dia. Velocidade importa, sem dúvida. Quando você fala de foco e você deu o exemplo da flecha que é agora e da velocidade que eu tenho que ter um impacto, né? Sim. Eu fico pensando a respeito da leitura e de um livro. Ok. Quando eu leio um livro, eu tenho que ter um foco e dependendo da velocidade que eu vou, eu não vou ter a capacidade de absorver tudo aquilo que o livro pode me dar. Que é o melhor daquele autor. Sim. Você diz que tem uma técnica que grifa as partes importantes do livro. Que é o que a maioria faz. como que funciona essa técnica que você desenvolveu? Eu vou chocar alguns de vocês aqui. A ideia é chocar? Posso chocar? Pode, por favor. Fica a vontade. Se responda agora. Seja bem franco com você. Quantos livros vocês leram esse ano? Eu fiz uma enquete no meu Instagram lá. Alguns. Dois. A maioria ficou no meio de tabela. Quatro. você sabia que com apenas oito minutos por dia você consegue ler oito livros por ano? Não sabia. É, eu fiz um estudo eu mesmo, autoral. Eu cronometrei a velocidade de uma leitura padrão, por exemplo. Você sabia que com oito minutos e com direito a café, cara, com direito a pastiquinha de café, velho. Você pode, você consegue ler seis páginas de um livro. Tá? Com seis páginas de um livro todos os dias, você vai ler uma média de 150 páginas por mês. A doidência aqui, né? O que é que fica contando essas paradas, né? Cara, você lê um livro, por exemplo, desses que a gente lê por aí e tal, ele tem uma média de 270 páginas. Esse livro aqui, da sabedoria do nosso amigo esse livro aqui, normalmente eles têm uma faixa de 270 páginas por mês. Eu vou fazer uma propaganda para ele. Ah, show. É o Tiago Rocha e o Nézio Monteiro, são sócios do Parabéns. Ah, o Nézio, sim. Então, quero recomendar o livro deles sobre sabedoria. Nézio e Tiago, forte o livro, hein? Mas, eu preciso ler esse livro. Preciso ler esse livro. Então, o livro desse tem aproximadamente 270 páginas. O que significa que se você está lendo 150 páginas por mês, a cada dois meses você lê um livro. Ou até um pouco mais, porque sobra 10 dias. Para você ver o quanto as pessoas têm dificuldade de ter foco. Porque se você leu menos de 8 livros, significa que você não tem 8 minutos por dia para ler um livro, para você ir para o próximo nível. Então, se eu leio um livro, como esse que você me apresentou, como é que eu faço para você desenvolver e você conseguir dissolver? primeiro, uma leitura padrão de um livro, isso qualquer cérebro consegue fazer. Você consegue somente absorver 25% do conteúdo. Quando você grifa, você aumenta essa percentagem para 37%. Então, você lê o livro e você vai voltar naquele livro e você vai ler as partes grifadas. Opa, 37%. de 25% para 37% é muito bom. Então, a gente já aumentou o percentual. Agora, se você quiser ter 95% de absorção, não tem caminho a não ser tirar o seu cérebro do modo passivo para o modo ativo de aprendizado que é ensinando para as pessoas. Porque quando você ensina para as pessoas, primeiro você vai ter que reforçar o aprendizado, porque você não vai ensinar qualquer coisa para as pessoas. Então, você vai ter que reler, você vai ter que decorar alguma coisa, você vai ter que pegar os princípios e tal para ensinar. E segundo, quando você fala, quando você ensina, você tira o teu cérebro do modo passivo para o modo ativo. Então, isso fica 95% de todo aprendizado de um determinado livro. Então, todos os livros, sem exceção, que eu leio, eu faço resenha, eu ensino, faço live, eu coloco no clube do livro, no clube dos dominadores e as pessoas conseguem ter acesso a esse nível de conhecimento. Então, toda vez que eu leio alguma coisa que eu entendi que é importante ou interessante para partilhar. Ok. E eu vim aqui, abri a minha câmera, fazer uma live, partilhar essa informação, eu estou saindo com a minha mente do modo passivo e entrando no modo ativo. Perfeito. E estou ganhando essa informação de forma dobrada? Exatamente. Você faz composição de conhecimento, a ponto de chegar a 95% de exceção. Agora, se você só olha, ah, eu li um livro aqui, beleza, guardei o livro. daquele livro ficou 25%. Muito bacana. Você fala do propósito, você fala de foco, você fala de outras coisas e quando a gente fala da palavra de Deus, você fala de missão. E todos temos uma missão. O que você poderia falar sobre missão para as pessoas que às vezes estão em dúvida, qual é a missão delas? Perfeito. É bem simples, gente, vocês entenderem. A primeira coisa, qual é a diferença entre propósito e missão? Imagina o propósito como sendo em forma de V. Vou riscar aqui, espero que vocês consigam pegar. Vem de Deus, vem para você, se cumpre em você e volta para Deus. Isso é propósito. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que ele escreveu no seu livro todos os seus dias. E por que eu chamo a minha comunidade de dominadores? Porque Gênesis 1, 26 fala que imediatamente ele ter criado a humanidade, ele deu a primeira ordem aos seres humanos. Dominarem sobre todos os peixes, animais, as árvores frutíferas, ou seja, dominar sobre todas as coisas. Então ele já deu um propósito a todos nós, que é o de dominar sobre todas as coisas. Missão é só uma perninha desse V. É como se fosse só isso aqui. Isso é uma missão. O chamamento de Deus para nós chama-se missão. Quando você cumpre essa missão, você cumpre um propósito. Então a primeira coisa é você estabelecer a diferença. Agora, quer descobrir o seu propósito? Uma coisa muito rápida. Eu convivi 13 anos com os japoneses. Meu pai morou com os japoneses, eu fui morar com ele e eu tive muita essa questão do Ikigai. E eu estabeleci o seguinte, a primeira coisa que você precisa estabelecer caso você queira descobrir o seu propósito. Descubra quais são primeiro as suas habilidades psicomotoras naturais. Faz um dever de casa vocês aí. Dr. Howard Gardner, ele falou de inteligências múltiplas. Nós temos nove. Dessas nove, você tem no mínimo três. E você precisa descobrir quais são essas inteligências múltiplas. Ok? Quando você descobre aquilo que você era apaixonado, aquilo que você gostava quando era criança, quando você não foi influenciado pela vontade do pai, quando você não foi muito influenciado pelo ambiente onde você estava, imagina, por exemplo, uma criança que ficava desmontando o carrinho. Um pai não instruído, ele vai dizer assim, poxa, você está quebrando o seu carrinho. Mal de saber que dali poderia estar saindo um engenheiro mecânico. mecatrônico. Então, essas habilidades precisam ser mapeadas. Eu faço isso na mentoria individual. Esse mapeamento. Tá? Segundo, quais são as suas paixões? Todos nós temos uma indignação que queima dentro do nosso coração. Nós temos paixões dentro de nós que nos acompanham durante muito tempo. Uma vontade de fazer justiça no mundo. Você precisa descobrir que paixão é essa. Quando você descobre essa paixão, você preencheu o segundo requisito para você descobrir o seu propósito. E o terceiro, a vida te dá pistas. Quais são as oportunidades ao longo da sua vida que vai se abrindo para você para que você cumpra uma determinada situação? Eu sou advogado. Eu fiz advocacia, me formei e aprovado na OAB, fui professor, passei no mestrado em Portugal e etc e tal. Mas eu descobri, Ricardo, que eu fiz direito porque o meu pai queria que eu fizesse direito. Mas a minha grande paixão é isso aqui. Caraca, que massa. Então eu descobri que a minha habilidade natural era a linguística verbal. Eu descobri que a minha paixão era treinar e desenvolver pessoas. E eu descobri que as oportunidades que me fizeram sair do chão de fábrica a gerente de multinacional, a ser gerente de banco e assim, bem, todas as coisas que eu fazia era isso aqui. as oportunidades de eu falar com pessoas. A advocacia me deu algumas oportunidades, mas a chuva de oportunidades sempre veio por causa disso aqui que eu estou fazendo. E às vezes você está em casa querendo fazer uma determinada coisa e a vida está tentando te mostrar que é outra coisa e você fica teimando. Então, eu descobri isso. Então, quer descobrir seu propósito? Descubre as suas habilidades naturais, quais são as oportunidades que a vida está te dando insistentemente para ver se você abre seus olhos e qual é a paixão que queima no teu coração? É forte, enfim, a pessoa que conseguir chegar nesse nível é muito forte. Por isso, ela precisa de um mentor como você, um mentor como ele para orientar. E o comprar do tempo, né? Exatamente. Porque você encurta, quando a gente fala disso, a gente pensa N coisas e daí eu fico pensando quantas pessoas querem o bem do próximo e quantas pessoas não estão nem aí para o próximo e tem uma parte lá do teu Instagram que você fala das pessoas que ligam para as outras pessoas para perguntar se elas estão bem e daí quando você fala do propósito, da paixão e daí eu fico pensando quem liga para o outro hoje para perguntar se ele está bem ou não? Exatamente. É assim, gente, vou colocar uma coisa de uma vez por todas no seu coração. Vou fazer até um exercício para você. Boa, fazer exercício é bom. É bom, é uma tarefinha. Para para pensar só hoje ou nos últimos dois ou três dias quem foram as pessoas que ligou para você perguntando e aí Maria, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Ouvi falar que a tua conta está atrasada. Posso te ajudar com isso? Tenho certeza que você vai contar no dedo ou nenhum. Por quê? de coração a maioria das pessoas estão nem aí para você. As pessoas que você tem que se importar de verdade com comentários, os haters, cara, eu lidei com tanto hater já na minha rede social que às vezes te ofende de graça sem você ter feito nada, você está ali para ajudar. Então, as pessoas que você precisa se importar, se preocupar, são as pessoas que de fato conseguem sentar ao seu lado e se importar com você. não se importou com você, não paga seu boleto. Meu irmão, manda catar coquinho para não falar outra coisa aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, gente, existe diferença entre opinião e conselho. Opinião, qualquer vagabundo dá. É um produto barato que quem emite não tem compromisso com o resultado final e nem tem resultado. A pessoa que fica dando opinião na vida ali, principalmente sem ser pedido, eu acho que você deve fazer isso, eu acho aquilo. Não tem que achar nada, irmão. Vai fazer a vida ali. para conselho, quer um conselho de direito imobiliário, tem um especialista aqui. O cara é bravo. Ou seja, para dar conselho para você ou te ama muito, é uma mãe, é um pai amoroso, alguém que quer o seu bem ou alguém que é especialista. Todas essas outras coisas, manda, né, catar coquinho. Catar coquinho. É, gostei. E como é importante, né, as pessoas ligarem do nada, lembrar, ó, tudo bem com você e tal. Nós te fazemos o coração, né? E quando a gente encontra, Budi, aquelas pessoas que têm ciúmes e você não, você tem que, apesar de você gostar dela, você tem que tomar cuidado do que você conta da sua vida para ela, porque ela vai achar que você, não é que você não pode ter, é que ela merece mais com você e aquilo tinha que ser dela, só que ela não se esforçou para isso. A inveja é mais ou menos por aí, né? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma, gente, a pessoa que quer de fato o seu bem ou a pessoa que quer de fato apoiar você, ela não tem a intenção de apenas usar você, ela tem a intenção de crescer com você. O invejoso, na verdade, ele quer que você perca aquilo que você tem, porque ela vê em você o extrato da coragem que ela não teve. Entende? O ciúme é mais ou menos o mesmo raciocínio. É uma pessoa que não tem amor próprio, é uma pessoa que tem bloqueio de autoimagem, isso é um problema cognitivo e emocional. Quando ela, uma mulher, ela não vai sentir ciúme de uma outra mulher que ela considera feia, que ela se considera menos importante. Você nunca vai sentir ciúme de uma pessoa que você inconscientemente considere que é inferior a você. E aí entra o autoconhecimento. Porque autoconhecimento é quando eu sei quem eu sou e quem eu também não sou. Então, se alguém virar pra mim e dizer assim, Hudson, você é burro. Eu vou virar assim, tá bom. Ha, 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 eu sou burro. Porque eu sei quem eu sou. Ok? Então, autoconhecimento, ele blinda a mente da pessoa. Exatamente por quê? Tem um episódio de Game of Thrones onde Tyrion Lannister, que é o meu personagem preferido, que é o anão sábio. Eu adoro ele. Sério, cara, eu gosto demais. Ele encontra o Jon Snow e ele fala assim, Jon Snow, você é um bastardo. E aquilo bagulou Jon Snow. Porque até então, na trama, ele era um bastardo, filho fora do casamento. E o que acontece? Ele falou assim, você é um bastardo, o mundo não vai se esquecer. Use isso como uma armadura e jamais usarão isso pra ferir você. Autoconhecimento te blinda. Por quê? quando uma pessoa vier contra você, acusando você de uma coisa que você sabe que você é ou que você não é, você consegue absorver muito melhor aquilo lá. Agora, se você não sabe quem você é, se você não sabe quem você é, quem você nasceu com essa, qualquer um vai magoar você. Qualquer um vai puxar o teu tapete. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre esse tipo de situação e quando chega, eu vou dar um exemplo pra vocês que quando vocês tiverem um problema com alguém ou em algum ambiente, entenda o seguinte, aquela energia que está naquele ambiente e aquelas pessoas que estão exalando aquela energia contra você ou para você ou com você, você pega aquela energia e você capta ela pra você. Daí depois, você converte toda aquela energia e depois você canaliza pra algum lugar ela e manda ela. Aquilo é sensacional. Você entender que você domina o ambiente e toda aquela energia você consegue administrar e não atinge você. Quando você conhece a tua identidade e você sabe o seu propósito. Cara, é muito bacana falar sobre isso. A gente falou de velocidade. o avião pra decolar além de velocidade você percebe que é de vento contrário. Ninguém cresce e vai levar porrada, vai ser confrontado. Isso é normal. É como você bem falou. Você precisa pegar essa energia e canalizar pra você crescer. Ah, é? Porque toda pessoa que cresce na vida é aquela que um dia bate na mesa e diz agora eu vou cair pra dentro. É? Agora eu vou cair. Porque a gente ouviu isso com o Marcos Stride e é uma parada que está na palavra de Deus. É isso que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz eu entrarei e searei com você. Só que é uma porta que Jesus fala que está do lado de dentro. A gente pode estar dando um conteúdo extraordinário como estamos aqui. Mas se você não quiser essa mudança ninguém vai fazer isso no seu lugar. Que é o que você está falando. Que é. É de dentro, né? É de dentro. O reino está dentro de mim. E quando você entende isso é muito forte, né, cara? É isso. O reino dos céus está dentro de você. Cara, é muito forte, cara. O nosso Senhor é maravilhoso. Amém. Viu? E vamos falar do poder do não. Eu escrevi outro dia sobre isso e eu gostei que você falou quantas pessoas precisam falar não. Falem não para as coisas ruins. Falem não para quem quer sugar você. Fale não e não e não. É verdade. porque quando você fala o não abre dez portas na tua vida. Cara, é assim. As pessoas achavam que a palavra mais difícil de ser dita era inconstitucionalissimamente. Ou o de metilame nofimil de metipirazolona que é a pórmula da cebaulina. Mas a palavra mais difícil para o ser humano é não. É só você pensar o seguinte. E eu achava que era otorrino laringologista. Otorrino laringologista não é difícil. Mas há um não porque é assim. A gente vive numa sociedade onde desde pequeno a gente é tolhido na nossa liberdade. Imagina você quando estava com a tia Maricotinha lá estudando na alfabetização primeira, terceira, quarta séria. Aí ela fazia uma pergunta na sala se você levanta a mão é porque é nerd é porque é CDF. Cala boa. É, zoeira. Você já fica inibido naquele ambiente que você está naquele campo de energia já começa eu não quero me desgastar aqui. Vai ser um polido a tua criatividade, né? Aí você vai fica adulto entra numa empresa decente começa a trabalhar e você começa a ter iniciativas numa reunião de empresa num treinamento puxa saco. ou seja o tempo todo a sociedade ela caminha para uma direção aonde você dizer sim é um grande problema onde você desculpa aonde você dizer não é um grande problema então você se fecha o não ele é pedagógico o não como a gente acabou de falar sobre foco é o que vai te dar foco e não aumenta a tua autoridade diante das pessoas uma pessoa que consegue dizer não para outra para estabelecer foco, disciplina prioridade alta performance mas cedo ou mais tarde as pessoas vão olhar para o Ricardo e dizer o Ricardo é diferente ele dá valor ao tempo dele ele sabe aonde quer chegar pode até ficar com raivinha no princípio mas depois essas pessoas vão passar a admirar você agora você precisa entender o seguinte o não também ele protege você dentro do seu campo de pressão por quê? quando você diz não você não dispersa energia em coisas que vão tirar o teu foco você entende? então o não ele constrói autoridade o não te dá foco o não te dá disciplina o não te protege e tem um exercício para você mais uma tarefinha posso passar? pode por favor a partir de hoje amanhã quando você chegar no seu consultório no seu escritório na sua empresa para cada três não aí sim você diz um sim quando você fizer isso você vai ver que as pessoas tem alguma coisa diferente tem alguma coisa diferente nela você vai ver que vai aumentar a performance automaticamente vai aumentar a autoridade diante das pessoas sem dúvida eu eu fico pensando quando como que a neurociência ela entende isso e como ela interpreta toda essa situação do poder de decisão que eu tenho diante daquela situação porque a minha mente ela tem um monte de variáveis que eu tenho que decidir naquele momento e todas as variáveis começam a aparecer e você tem que falar se eu for por aqui e quando você não consegue pensar porque você não está em alta performance você é levado a não falar não e daí você entra num caminho que você não precisava e você vai trabalhar dobrado porque você tem que sair daquele caminho exatamente é como se fosse assim imagina que você dizer sim o Greg McKeel ele fala muito sobre isso naquele livro o Essencialismo tem outros livros também que abordam muito sobre isso é como se fosse assim quando você diz não você está fazendo um desenho bem feinho mas vai dar para entender é como se você estivesse empregando energia isso aqui é um diagrama energético de pessoas que dizem sim espero que vocês consigam enxergar estou aí bem perto aqui da câmera que vai pegar em você quando você é um agradador uma pessoa que quer agradar todo mundo você vai perceber que você vai dizer não para várias pessoas está vendo? sim ao invés de você em algum lugar você caminha poucos centímetros em cada meta e você não vai ter resultado assim e não segue no lugar agora quando você diz não o gráfico muda imagina que você coloca todo o teu esforço isso aqui é uma seta tá? tá? não você concentra toda a tua energia numa só direção e num só propósito e isso é alta performance então dizer não constrói resultado dizer sim e não simplesmente assim tão simples, né? e quanto é difícil fazer isso você sabe que eu venho trabalhando há anos para poder dominar o dizer não hoje eu consigo um espaço sim, mas demorei muito até falar sabe qual é a maior dificuldade das pessoas eu receio o Ricardo é dizer sim para as pessoas erradas e não para as pessoas certas eu acho que esse daí é o grande mistério da vida porque assim você pode dizer sim lógico deve dizer sim Jesus falou olha o teu não seja não e o teu sim seja sim ok? então a gente tem as duas respostas e as duas respostas são positivas são legais são construtivas desde que você diga sim para as pessoas certas e não para as pessoas erradas tá, Luiz? muito simples mas como sei quem são as pessoas certas? dá uma olhada para os frutos a árvore é conhecida pelos frutos com quem ela anda? aonde ela anda? ela tem um casamento legal? ela tem valores e princípios? ou ela é dada a vida não está nem aí é uma pessoa desonesta? a gente sente a gente sabe sabe? uma coisa sobre o sim ou não que é muito importante nossa audiência ouvir é o seguinte a pessoa pode mentir na tua cara mas você sempre vai sentir porque frequência você sente às vezes a pessoa está falando mas cara tem alguma coisa errada é mentira é mentira de olhar então a grande sacada não é você dizer não ou dizer sim embora não seja mais construtivo mas sim você conseguir dizer não para a pessoa errada e sim para a pessoa certa voltando a neurociência ok você diz que são quatro coisas extraordinárias que nós temos que dominar que a primeira é você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala que o seu cérebro vai absorver ok a segunda é que você tem que entender o ambiente a terceira não ande com quem não tem resultado com o que você tem como propósito e a quarta é cuidado com os seus pensamentos sim eu gostaria que você fizesse uma abordagem falando para o pessoal como que eles devem se portar e o que eles podem fazer para melhorar trazendo a neurociência para a vida das pessoas perfeito quando eu passei a estudar neurociência e eu tenho a intenção a partir do ano que vem de estudar na Christopher University em Orlando sobre neurociência cognitivo comportamental fazer mestrado lá mas eu estudo neurociência já já tem algum tempo e eu falei de fato algumas coisas que eu aprendi estudando neurociência que fizeram toda a diferença na minha vida a primeira delas como você me colocou eu não me permito mais falar nada negativo a respeito de mim mesmo principalmente em voz alta tem gente que acha que é a lei da atração enfim eu vou te falar de neurociência isso é ciência porque para o seu cérebro não existe diferença entre ficção e verdade não existe diferença entre você dizer alguma coisa que é verdade e alguma coisa que é mentira tudo absolutamente tudo o seu cérebro inconsciente vai receber como sendo um fato principalmente quando você fala com emoção e convicção então se você acredita que você não presta que você não é legal ou você fala às vezes até aquilo brincando o teu cérebro ele não vai ele não está só brincando não o teu meu córtex ele é um filtrozinho mas o teu inconsciente tal qual o teu consciente ele interpreta tudo como sendo verdade então o teu cérebro ele vai receber como verdade 95% do teu cérebro ele é inconsciente ok só para vocês terem uma ideia o nosso cérebro ele processa 11 milhões de bits de informações por segundo e somente 40 bits fica na tua memória consciente então eu não me permito mais falar nada negativo sobre mim eu não acho nada negativo sobre mim muito menos faço o meu cérebro eu ouvi isso e toda vez que a gente chama de pensamentos invasivos pessimismo negativismo ambientes tóxicos que é o segundo ponto que eu vou falar eu não fico eu não aceito então eu blinto a minha mente para que eu não fale nada negativo sobre mim porque eu estou educando equipando o meu cérebro para dar resultados negativos segundo desculpa gente vocês podem me interpretar como vocês quiserem quando eu era adolescente os pastores mais antigos o meu pai falavam uma coisa que eu achava que era arrogância e talvez você ache que é arrogância não é ele falava assim ó Rude não ande com pessoas piores do que você ou igual ou melhor o nome disso é contágio social eu chamo também de influênciosfera o que significa isso? o nosso cérebro são sinapses cerebrais elétricas todo mundo sabe isso e James Clark Maxwell você talvez não lembre quando você estudava física no ensino médio mas essas partículas elétricas quando estão em movimento eles criam um campo eletromagnético ao nosso redor e isso é um fato neurocientífico o nosso cérebro ele cria ao nosso redor um campo eletromagnético eu tenho um ao seu redor o pessoal que está no backstage aqui ao redor de mim se eu estou com pessoas que são pessimistas negativas derrotadas fracassadas eu por contágio social irei ter resultados igualmente negativos agora se eu ando com pessoas que são positivas de fé naturalmente os meus resultados por contágio social com aquela pessoa serão igualmente positivos então a primeira coisa não falo nada negativo do meu cérebro segundo não ando com ambientes que não me favorecem eu prefiro ficar sozinho eu vi uma frase sobre isso que ele falou o seguinte se você andar com cinco rico você vai ser o sexto naturalmente concordo muito forte o terceiro que você notou que tem vários é que você acabou englobando é que você não anda com as pessoas que não tem os resultados que você procura lógico quer ser, fazer e ter anda com quem é faz e tem pronto e o quarto são os pensamentos sim existe uma obra de um judeu austríaco chamado Viktor Frankl ele já foi já falecido ele passou por quatro campos de concentração nisso ele perdeu a esposa grávida perdeu seus pais e só uma irmã dele que escapou e ele foi inclusive estagiário de 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 e o que que acontece os judeus os judeus estavam no campo de concentração e não tinham liberdade ou seja os nazistas poderiam fazer com ele o que eles quisessem torturá-los violentá-los de todas as maneiras como vocês bem sabem foram mais de 6 milhões de judeus massacrados só que ali ele descobriu uma coisa existia algo que ele poderia sim ter controle é onde nasce todos os seus resultados nos seus pensamentos se você não consegue controlar os seus pensamentos você está derrotado e ali ele escreveu o livro em busca de sentido onde ele fala das últimas das liberdades que é o controle sobre o seu próprio pensamento e ali dentro a improbabilidade dele sair lá é enorme só que ele já se via dando aula na universidade de novo ele se via fazendo palestras ele criava um teatro mental de tal forma que ele se via como ele ia ser depois que ele saísse de um campo de concentração de Auschwitz cara que improbabilidade doida pois tudo aquilo que ele mentalizou tem as fotos na internet que você pode precisar foi exatamente o que aconteceu na vida dele então talvez você esteja em alfavir ou alfavela não importa se você tiver controle sobre os seus pensamentos você vai construir o destino que você quer para a sua vida a gente chama isso de escola berravorista de psicologia estímulo gera pensamento pensamento gera emoção emoção gera resultado ação ou reação e consequentemente um resultado então se os teus estímulos visuais ou auditivos e de pensamento são positivos você vai ter emoções positivas essas emoções elas determinam ações e reações que consequentemente serão resultado e olha como a palavra de Deus é maravilhosa acima de todas as coisas guarda o teu coração até em 1950 acreditava-se que a sede das emoções era o coração a gente sabe hoje que são os pensamentos então Salomão já falava em provérbios que acima de todas as coisas guarda o teu pensamento porque todos os resultados que você está tendo na tua vida do outro lado nasceram antes na tua forma de pensar eu tenho inclusive um quadro quadro de blindagem social nos sonhos que eu tenho a visualização eu e minha esposa da casa que eu quero morar o carro que eu vou dirigir o jatinho que eu vou andar se vai ser meu se vai ser do Ricardo que vai me emprestar pra me levar pra uma paz não interessa eu vou viver isso se eu falar pra você se você não tem essa mente blindada rapaz eu não tenho dinheiro hoje pra comprar a roda do carro que eu vou ter mas eu vou ter é isso aí o cara tem que ter esse pensamento só a porta da minha casa que é grega isso aí entendeu? eu vou ter então eu construo um teatro mental e esse teatro mental ele se manifesta no mundo físico então isso é o que mais eu aprendi estudando a evolução é o que você disse agora por tempo atrás o que eu mentalizo a minha mente ela não consegue identificar se é fictício ou real não e se eu crio ela na minha mente e eu vou conseguir ele vai ser real é exatamente então toda quando eu li o livro O Segredo e depois eu vi o vídeo isso em 2008 ou 2007 não me lembro eu vi aquilo e falei assim meu Deus do céu eu não acredito eu sei tudo isso e eu estou praticando e eu estou vendo já visualizava daí eu te contei agora o que eu consegui fazer e daí eu falei assim meu Deus do céu consistência resiliência resiliência saber fé trabalho suor é tudo e você fala assim pô que bacana dá pra chegar lá e agora quando eu estou nesse projeto aqui agora quanto que eu posso levar pra frente com pessoas como você trazendo essa informação outros colegas também que já passaram por aqui quantos outros vão virem ainda e quantos palcos nós podemos estar cara esse é mais forte eu já vi um monte de palcos é isso cara e nós estamos lá muito em breve inclusive e eu queria entender um pouco mais sobre o clube dos dominadores eu gostei muito de como você falou eu quero participar e eu acho que muitas pessoas querem participar também eu acho que nós temos muito aí pra com esse conteúdo que você tem e essa egrégora que você consegue atrair esse clube vai ser puxa muito forte é uma dor que a minha audiência e que a sociedade tem pra você ter uma ideia são dados do PISA tá lá no MEC 95% das pessoas que terminam o ensino fundamental e médio elas não sabem matemática básica tô falando de trigonometria a pi fórmula de básica não tô falando de matemática básica 69% ela não consegue fazer uma infelição por exemplo de uma ironia no texto 89% não fazem ideia do nível superior que vão fazer por quê? porque como eu falo é o nosso inimigo comum o sistema educacional como nós conhecemos hoje tá fracassado tá falido então houve uma necessidade há uma necessidade uma necessidade da sociedade de ter uma escola de inteligência estratégica eu brinco que eu vou ser o professor Xavier do X-Men tem vários talentos aqui do outro lado que acham que passou por esse ensino não sabe o verbo to be e o que que acontece só que essa formação essa escolarização ela é diferente de conhecimento por exemplo a gente não aprende sobre matemática financeira educação financeira a gente não sabe o que é soft skills hard skills digital skills a gente não sabe propósito identidade mentalidade ou seja o clube dos dominadores ele vai ser um clube chamado de mentoria individual coletiva de pessoas na qual as pessoas vão aprender tudo o que precisa pra ser empreendedores visionários melhores relacionamentos inteligência interpessoal mindfulness autoconhecimento se alimentar melhor nós vamos ter nutricionistas que vão dar aula lá dentro performance física a gente vai ter um campeão bodybuilder colombiano que vai dar aula lá como você treinar melhor como você dormir melhor você vai aprender neurociência você vai aprender tudo o que você possa imaginar pra poder implementar nos teus negócios na tua vida pessoal você que é dona de casa ou você que é empresário você vai conseguir ter acesso a conhecimentos tais quais eu aprendi eu ensinei um pouco aqui pra poder ir pro próximo nível você vai ter planilhas de treino você vai ter acesso a mentorias individuais você vai conseguir identificar seu propósito você vai começar a melhorar sua disciplina crenças limitantes você vai vencer bloqueios emocionais enfim o clube dos nominadores é uma escola na qual vai ser um grupo de mentoria comigo e vários experts diferentes que vai ensinar a você tudo o que você precisa pra ter liderança comunicação persuasão oratória ou seja tudo aquilo que o mercado corporativo pros teus negócios estão pedindo que você se prepare o clube dos nominadores então é um grupo de mentoria na qual você vai ser acompanhado por mim e outros grandes especialistas tem inclusive uma professora que trabalhou na Globo Internacional durante seis anos enfim tem gente de mais alto calibre a gente vai ter GPS de carreira imagina aquela pessoa que não sabe que área atuar não sabe pra onde direcionar tem muitas pessoas insatisfeitas com a sua área de atuação querem mudar a sua rota mas não sabe pra onde ir a gente vai ter um profissional que já foi CEO de várias empresas que vai ter um módulo específico sobre isso o meu sócio vai dar uma aula lá dentro um módulo sobre negócios digitais hoje ele é um dos melhores amigos do Marcos Paulo ele é Platinum do Elico Rocha vai ser um dos nossos professores quem quiser desenvolver negócios digitais você vai ter uma trilha lá dentro só de posicionamento digital uma pessoa que vai te ensinar só comunicação e oratória uma outra pessoa que vai ensinar alta performance como eu e etc e etc continuadores extraordinários e daí então a pessoa que participar do workshop que vai ser dia 9 dia 9 agora quinta-feira quinta-feira então hoje é terça quarta, quinta isso daqui dois dias nós teremos workshop como que ela se inscreve? ela vai no link da minha bio ela vai clicar e vai fazer o cadastro então vamos falar aqui agora qual o Instagram com pausa ok e para as pessoas entrarem lá no Instagram isso você vai entrar no Rudy Mendonca R-U-D-Y Mendonca que vem de Mendonça só que não tem essa cedilha Mendonca 8 você vai lá no link da minha bio você vai se inscrever e você vai entrar em um workshop totalmente gratuito na qual eu vou te ensinar alta performance foco e disciplina para conquistar riqueza e prosperidade durante esse workshop a gente vai abrir um clube dos dominadores que foi muito pedido pelas pessoas que às vezes não tinha dinheiro para pagar uma mentoria individual comigo e vai ter a mesma atenção só que tem um detalhe algo extraordinário eu vou falar em primeira mão aqui para o nosso projeto é isso aí os 10 primeiros inscritos vai ganhar uma mentoria individual comigo ou seja os 10 primeiros e a gente vai fazer um valor Black November lá num valor que você não acredita mas você só vai saber depois que você participar do workshop então quinta-feira agora dia 9 às 8h20 da noite você vai poder participar do clube dos dominadores então a pessoa se inscrever ela vai ter a chance de se inscrever na tua mentoria se ela for nas 10 primeiras exatamente ela vai além de acessar o clube dos dominadores você vai ter um portfólio de aulas gigantesco várias trilhas de desenvolvimento pessoal e ainda vai os 10 primeiros ganhar uma mentoria individual comigo vai ser acompanhado pessoalmente por mim muito bacana forte muito forte vai apenas 10 primeiros olha tem mais de mil pessoas inscritas então corre que maravilha tem uma uma parte muito bacana que você fala no teu instagram que são 10 coisas que a pessoa precisa praticar para se dar bem na vida ir para o próximo nível sim e isso foi que me chamou muita atenção sabe e você falou que as pessoas elas tem que ler a palavra de deus todos os dias sabe para você se integrar mesmo sabe e daí você fala da inteligência emocional como é importante você aplicar ela né você você acaba se testando também né como ser humano né daí você fala de investimentos daí você fala da educação financeira daí você fala do marketing digital da oratória da persuasão é o clube dos nominadores é do network do empreendedorismo mindset é do mindset sabe do idioma que como é importante você ter então a hora que eu vi eu falei assim cara o camarada que entrar nesse clube ele vai estar completo porque você conseguiu sabe um monte de habilidades sim hard skills exatamente e soft skills então o que que acontece o clube dos nominadores vai reunir basicamente essas dez áreas que de acordo com a Harvard é impossível não ficar rico estuda a bíblia inteligência emocional idiomas marketing digital empreendedorismo oratória e persuasão finanças pessoais mindset networking e você vai aprender tudo o que você precisa para ir para o próximo nível e tudo isso com os melhores profissionais lá dentro tem uma professora que ela ensina idiomas com técnicas de gestalt de neurociência você não acredita que você consegue falar inglês em seis meses fluente você vai ter dentro do clube dos nominadores que bacana a professora Rosana ela viaja para Londres ela está sempre no mundo todo então e eu falo você não vai acreditar de coração Rosana vou falar com você bastante ela só atende e olha que ela só atende gente milionária porque imagina o seguinte artistas desportistas empresários não tem tempo de cursinho para que fica roubando dinheiro quatro anos para aprender o verbo to be não em seis meses isso é comprovado é inglês para quem tem urgência e essas pessoas conseguem falar inglês fluente com ela em seis meses isso você vai ter no clube dos nominadores muito forte vamos falar um pouquinho do líderes Brasil? vamos falar foi extraordinário aquilo cara cara me conte o que você viveu e o que você tem de expectativa para o próximo que é esse mês ainda é vai ser no dia 24 25 26 então nós estávamos no Heroes e lá nós tivemos uma competição de comunicação e oratória na qual com vários especialistas excelentes e a gente teve a dinâmica e as eliminatórias na qual quem tivesse a melhor comunicação ia vencer ia subir no palco do líder de Brasil aonde vai ter grandes nomes como Flávio Augusto da Silva Thiago Finch Kaiser Marcos Stride e tantos outros então a gente venceu ali essa eliminatória a gente vai subir no palco do líder já o Estourado e o Marco já me falaram que vai ser no domingo de manhã então a gente vai estar subindo lá para a gente fazer um pitch a gente conversar com a galera lá e para mim foi uma experiência extraordinária porque quando você entende que autoconhecimento está fundindo com conhecimento é impossível você não ter resultados extraordinários então o que eu levei para cima do palco foi a verdade o que eu levei para cima do Heroes Brasil foi aquilo que estava no meu coração e aquilo que eu falo para vocês é impossível quando você faz algo com amor com carinho e com verdade você não ter resultados extraordinários e lá a gente venceu a gente está indo para Florianópolis dividir o palco com essas extraordinárias pessoas o que o que foi o Heroes para você enquanto aprendizado eu vou te falar para mim primeiro eu gostei do evento como um todo eu tive algumas experiências de vida muito bacana lá e eu conheci pessoas fantásticas lá com a galera você e os arquétipos rapaz que coisa maravilhosa muito e essa inconsciente coletivo dá uma palha sobre arquétipo para o pessoal então os arquétipos são basicamente simbologias que determinam teus temperamentos e personalidades então tem o guerreiro tem o curador tem o bobo tem o fora da lei inclusive eu recomendo muito um livro chamado o herói e o fora da lei inclusive eu comprei esse livro minha esposa já leu esse livro e outro livro o herói de mil faces se você ler esses dois livros você domina tudo sobre arquétipos absolutamente o herói de mil faces e o ladrão e o fora da lei o herói e o fora da lei isso então assim entende uma coisa todos nós temos alguns temperamentos por exemplo o meu mas vocês perceberam aqui eu sou colérico né e eu tenho um pouquinho de sanguíneo inclusive a gente fez um teste eu já tinha feito esse teste antes sempre deu essa questão de na personalidade eu sou mais comandante executivo e nos arquétipos eu sou mais o herói eu sou mais colérico cada um de nós temos um pouco dessas personalidades e qual é o elemento colérico ele é fogo vocês perceberam que eu já vi sempre na ponta da cadeira não estou nem aí é um cara de bunda mole que não é homem de verdade não estou nem aí existem pessoas por exemplo que são sanguíneos e talvez o Ricardo ele é uma gente boa ele te apoia legal é um cara que tem personalidade ele é um grande executivo mas são pessoas por exemplo que são embaixadores por exemplo que são negociadoras são pessoas que são nessa pegada aí tem o Bobo são aquelas pessoas que são mais divertidas mais alegres e existe também o curador que é aquela pessoa que fala mais calma aquela pessoa que é mais tranquila e essas e essas composições de arquétipos elas harmonizam com alguns temperamentos de personalidade por exemplo o colérico ele está muito mais para o fogo aquelas pessoas são mais comandantes que chegam elas conseguem ser notadas em qualquer lugar que elas vão só que você precisa entender que não é uma coisa que você desenvolve é algo que nasce com você poucas coisas você consegue você não consegue desenvolver porque tudo que você treina você consegue fazer inclusive você consegue o que o Strider muito bem fala sobre isso temperar esses arquétipos essas personalidades então alguém por exemplo que é muito fleumático que é aquela pessoa mais metódica aquela pessoa que é mais milimetricamente calculada gosta muito de planilha gosta muito de nesse sentido ela consegue por exemplo incorporar no seu repertório cognitivo um pouco do colérico como? caminhando com o colérico andando com alguém assim o sanguíneo por exemplo precisa de um pouco mais de energia andar com o colérico o colérico precisa baixar mais o fogo dele ele anda um pouco com o dramático que é o curador que é aquela pessoa que é mais tranquila calma baixa um pouco aí agora imagina o seguinte eu sou colérico e um pouco de sanguíneo a minha esposa ela é sanguínea com um pouco de dramática né? graças a Deus que a gente consegue se não seria fogo com fogo e eu não ia dar certo são seis anos e graças a Deus um casamento feliz e realizado abençoado Deus é bom e nesse livro aqui que você nos indicou ele diz como que surgiu isso como que as pessoas interpretaram que deram esse significado para essas reações humanas na verdade é um inconsciente que a gente chama de construção cognitiva inconsciente então é todo um empilhamento cultural ao longo do tempo incas as tecas gregos romanos ou seja toda essa simbiose é de bater no liquidificador e a humanidade como nós a conhecemos hoje ela vem já com isso enraizado no cérebro inconsciente então todos nós temos isso e isso não vai sair porque é algo que está de fato enraizado no cérebro humano então esses livros eles abordam muito bem isso e inclusive como desenvolver essas habilidades associadas a isso vou ler leio deixa eu te falar uma coisa aqui no projeto a gente tem como hábito pedir por um entrevistado uma sabedoria uau legal que ele possa partilhar com as pessoas que seja uma experiência de vida ou um ensinamento de vida ou alguma coisa que pode tornar a pessoa melhor sabe de qualquer forma mas que seja uma palavra do coração que venha o que você poderia falar para deixar registrado e para quem está nos ouvindo gente eu fui desenganado pelos médicos na barriga da minha mãe eu vim de um bairro violento onde meus amiguinhos eles entravam em gangues alguns morreram no tráfico outros fazendo assalto eu venho de uma família extremamente pobre eu passei o tempo de nascer e os médicos falaram que ou eu nasceria morto ou então eu ficaria em estado vegetativo mas aprove Deus pela sua bondade e eterna misericórdia que eu nascesse com vida e o que acontece é que tudo o que eu faço é com muito amor com muito carinho eu não estou aqui do outro lado porque eu sou melhor do que você eu simplesmente ativei a minha identidade e entendi quem eu era em Deus por isso eu chamo você de dominador e eu quero ler pra você um trecho do meu livro Inteligência Estratégica que eu acho que talvez pessoas que vão nos assistir acham que ah, isso não é pra mim não tem jeito pra mim talvez você tenha sido abusado talvez você passou por traumas talvez você ache que não tem jeito pra sua vida porque você mora num lugar assim eu de fato não sei a condição que você está vivendo a única coisa que eu sei é que mesmo que seus pais não tenham sonhado com você Deus sonhou com você abre aspas diz assim nem sempre em uma guerra um paraquedista cai aonde gostaria ou até onde deveria mas isso não anula a sua missão fecha aspas o que eu quero dizer com isso dentro de você existe um propósito queimando e eu o Ricardo o clube dos dominadores existem pessoas que conseguem ajudar você a ir para o próximo nível e ajudar você a destravar a sua mente bloqueios emocionais pra que você entregue a sua mensagem para esse mundo existem coisas que precisam ser ditas apenas por você e que se você morrer enterrando-se talento existem pessoas que não vão ouvir essa mensagem entenda uma coisa você nasceu pra dar certo já está dando certo porque essa mensagem chegou a ter o seu coração não desista agora amém quantas pessoas precisavam ouvir isso amém e eu fico pensando quantas pessoas que ouviram isso e que estão se despertando nesse momento ou quando ouvir isso que vai ficar no Youtube vão se despertar e vão entender que eles têm um propósito tão grande quanto o nosso e elas podem ativar o seu eu e ajudar o próximo sem dúvida não existe pouco ou muito conhecimento às vezes o conhecimento que você acha que não é nada não importa se você faz crochê se você sabe como vender água num sinal isso aí pode transformar a tua vida eu vou contar do crochê pra você ah é eu quero saber eu cheguei aqui eu entrevistei um dentor de crochê ah eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei sensacional uma querida mora aqui no bairro mesmo de Araucá maravilhosa extraordinária parabéns ela saiu da empresa pra empreender com o crochê ela tem dois patrocínios que são duas marcas de crochê e ela trouxe as bolsas que ela faz aqui que é sensacional e ela falou aqui ela falou assim olha tem como empreender no crochê tem às vezes talvez você esteja nos assistindo aí e achando que o que você sabe é muito pouco para algumas pessoas o que você sabe é muito e é o suficiente pra mudar a vida dela a palavra né faça-se a luz é exatamente é muito forte meu amigo que conversa agradável maravilhoso me sinto muito honrado de ter vindo aqui que gostoso olha eu eu acho que a gente vai conversar muito e muito ainda pela frente uma amizade que é só o começo é só o começo isso aí Deus abençoe cara eu quero agradecer a sua presença eu quero agradecer todo mundo que nos prestigiou nesse dia como dizem provérbios a sabedoria é vizinha do conhecimento nós conseguimos aqui no projeto entrevistar pessoas conhecer vidas e partilhar experiências e é isso que a gente está fazendo hoje aqui e vamos continuar fazendo quero agradecer a todos e passar a palavra para o meu amigo dar a última mensagem aí do nosso entrevista e convidar vocês mais uma vez para o workshop dentro do dia 9 gente dominadores entenda uma coisa de uma vez por todas Deus sonhou com cada minuto e segundo dos seus dias a única pessoa que precisa acreditar em você depois de Deus é você mesmo conte comigo o clube dos dominadores será aberto na quinta-feira agora dia 9 às 20h20 e para você participar é muito simples vai lá no arroba rudy com y mendonca8 vai no link da minha bio faz sua inscrição e nós vamos juntos para o próximo nível sensacional rudy mais uma vez muito obrigado por você estar aqui e vir até aqui se deslocar a tua casa que gostoso ficamos felizes agradeço a todos e com grande alegria um beijo no coração de todos tchau 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 tchau